Deus seja louvado, amém. Estamos aqui na casa de nossos irmãos, lá. Deus tem preparado essa oportunidade. Já há anos que nossos irmãos esperam, que nós amamos com tanto amor. Muitos dias teve-nos visitando em Palavão Bonito, ele e sua esposa. E assim nos convidava. Mas as coisas de Deus é assim, há um dia determinado para todas as coisas. Então hoje Deus se preparou. Estamos aqui eu, minha esposa, Misaé, sua esposa. Também Jairos, seu cheiro, sua esposa. Deus nos tem guardado nesta viagem. Até aqui muita chuva na minha estrada. Mas chegamos em paz, graças a Deus. Encontrando a paz aqui nesta casa. E começamos a louvar a Deus agora aqui. Louvado Senhor Deus. Também nas quatro e meia, começou o som deste instrumento. Soando neste lugar. E assim, o instrumento sabe que o cumprimento da Palavra de Deus. Senhor nos ensina para soar a trompeta sobre a face desta terra. E aqui está sendo a trompeta do Senhor Jesus, senão sua arma. E no nosso instrumento. Está tocando aqui o Senhor Bergantão, Misaé Bergantão, meu filho Jairos. E também o irmão desta casa, o nosso irmão. O seu instrumento é cordeão, carinete, baixo. E também o saxo, um bom louvado. Seja Deus com muita alegria. Estamos louvando o nome deste grande Deus. Esperamos, passamos a tarde contente e alegre. E assim voltaremos ao nosso regresso. O damos, o Senhor nos guardará e também nos abençoará. Bendito seja o nome do Senhor. Damos graça por tudo, pela sua santa presa. Deus seja em eterno louvado. Amém. Damos graça por tudo, pela sua santa presa. 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 Damos graça. Damos graça. Damos graça. Damos graça. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?